Fala galera do YouTube, pessoal inscrito no canal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a plataforma Univirtus da Uninter. Lembrando que você pode usar a minha RU, essa que tá aqui na tela, pra conseguir inglês na faixa, é isso mesmo. Você consegue um curso de inglês na faixa e você consegue se matricular em qualquer um dos cursos sem pagar matrícula usando essa minha RU que tá aqui e eu vou te dar na descrição da tela, aqui do vídeo também. O curso que eu tô fazendo é Marketing Digital, mas tem também outras coisas. Tem áreas de engenharia, onde você recebe todas as ferramentas que estão aqui na tela, jornalismo, você recebe também isso aqui. E o curso que eu tô fazendo é Marketing Digital. Meu RU tá aqui, minha senha também tá salva, eu vou entrar no sistema. Entrando aqui no sistema, eu escolho essa aba, a aba novo Univirtus, clico aqui e eu entro no meu curso. Aqui tem várias coisinhas, essa é a minha foto, minha RU, bônus amigo, esse bônus amigo que eu te falei, que você pode usar minha RU pra conseguir sessão de matrícula e outras coisas, ditas más aqui na Uninter. O meu curso é Tecnologia em Marketing Digital, eu vou sair graduado com uma faculdade de Marketing Digital. Então eu entro aqui e essas são as disciplinas que eu preciso estudar. Lembrando que na Uninter você tem 12 matérias que são obrigatórias que você tem que estudar, 12 matérias, e 12 matérias que você escolhe, 12 matérias fixas e 12 matérias eletivas. Isso de acordo com o MEC é o que você precisa pra sair formado da Uninter. Uma das coisas obrigatórias é essa gestão de Marketing e Branding, que eu preciso fazer nessa minha disciplina. Lembrando que pra cada disciplina tem as suas matérias específicas. E eu também escolhi fazer administração estratégica. Esse entre as 12 que estavam ali pra eu escolher, eu escolhi administração estratégica. Eu vou entrar aqui no curso de Gestão de Marketing e Branding, que eu estou estudando agora. Lembrando que são 6 aulas, eu preciso assistir essas 6 aulas aqui. Tem todo um calendário pra você fazer essas aulas, né? Eu estou ainda na primeira aula, lembrando que aqui embaixo tem outras coisinhas também, todo o seu plano de estudo, o plano de ensino de Marketing Digital, os calendários, com as datas das provas e tudo mais. O roteiro de estudo, trabalho, trabalho eu já fiz também, depois eu vou falar aqui sobre isso também. Eu entro aqui na aula 1. Na aula 1 eu tenho toda a rota de aprendizagem, né? E eu começo pela aula 1 aqui mesmo, normal. Clico aqui e inicio a aula. Vou iniciar minha aula. Ele sempre pede avaliando o professor, eu posso fechar aqui ou avaliar o professor. Gestão de Marketing e Branding, professora Cris Pastore. Aí eu posso ter algumas formas de estudar. Eu preferi ir, tá vendo, mudando aqui na setinha aqui do lado. Ou no controle também do computador aqui, né? Do computador, você pode estudar pelo notebook também, pelo celular. Eu preferi estudar pelo computador, que eu achei mais prático, mas dá pra abrir também pelo notebook, netbook. Esse é um livro digital que eu preciso ler, né? O livro iTrends, né? Que eu estou lendo, inclusive. Um livro muito bom. Eu preciso ler esse livro. Tem alguns materiais de apoio. Aí sobre o que se trata o ensino, como que a gente vai falar, sobre o que a gente vai falar nesse curso. Uma conversa inicial, tudo mais. E a aula, tá vendo? Essa aula, que eu posso abrir. Vou abrir um pedacinho pra vocês ouvirem, pra vocês verem. Nesse caso aqui, ela está fragmentada em alguns trechos, né? Mas se eu quiser, eu posso assistir todas as aulas aqui no vídeo aula. Que eu vou assistir elas todas, sem parar numa playlist montada. Tá vendo? São seis... São oito aulas aqui, né? Oito aulas em vídeo. Uma duração de 54 minutos. Praticamente uma hora de vídeo, né? De duração. Eu posso assistir elas fragmentadas ou uma vez só. Assinto uma pancada só de todo mundo aqui. Tá vendo? É... Eu acho mais legal ir assistindo e lendo, né? Pra ter uma base melhor de estudos aqui. Eu tenho uma versão pra impressão também. É... Sobre a aula, né? Que eu posso ler também e posso imprimir. Isso também vai de cada um. Você pode... Se não quiser imprimir, não tem problema nenhum. Você pode ler simplesmente isso aqui. É todo o conteúdo falando sobre branding, né? É um arquivo em PDF. Eu tenho os slides dessa apresentação. Tá vendo? Que é bacana. Isso é bem bacana também. Todos os slides que foram passados ali na aula, em vídeo, você tem acesso. Eu tenho também o livro, né? Que é esse aqui, da Uniter, do iTrends. Que é do professor Aquiles. Esse livro é um cara muito bom. Tendências. Por que estudá-las? É um livro bem bacana que tem... É... É bem focado. Fala bastante coisas relacionadas a isso. E um livro que eu gostei bastante, né? Eu posso pesquisar aqui por palavras, posso grifar, posso ampliar aqui o livro para eu ler. Eu posso fazer algumas coisas legais aqui, para facilitar a minha leitura. Posso dar um zoom aqui também, tá vendo? Conteúdo do capítulo. Conceitos de tendência, influência da mídia nas tendências, tendências mercadológicas. É um livro bem atualizado, né? Que fala bastante coisas bacanas aqui. Estou gostando bastante desse livro, né? Bom, aqui eu tenho o meu desempenho. Aqui do lado esquerdo eu tenho as avaliações. Que a minha avaliação ainda não abriu. Ela tem a data certa para acontecer, que será no dia 6 de agosto agora. Então, enquanto isso, eu vou estudando. Quando chegar o dia de fazer a prova, eu faço essa avaliação. Tem a tutoria, que eu posso fazer as perguntas para o professor. Eu mando uma pergunta lá. Ele me responde, né? Aqui eu faço uma nova pergunta. Se eu tiver alguma dúvida sobre o assunto. Eles respondem rapidinho. Tem o fórum de... O fórum, né? De questões, de perguntas e tudo mais. O trabalho. Esse é o trabalho que eu fiz. Inclusive, é um trabalho opcional. Mas eu fiz porque eu acho interessante você fazer. E conseguir, né? Notas. Porque vale nota. Como vale nota, é importante. Eu fiz o quê? Eu criei uma... Eu criei uma plataforma, né? Um site, na verdade. O Wix, falando sobre meus trabalhos realizados. Esse é o site. É uma coisinha bem simples do Wix. Inclusive, eu futuramente penso em... Eu tenho, na verdade, um blog, né? Também, né? Da Modicas, né? Mas eu penso futuramente em fazer um site profissional. Mas eu estou pensando bem. Se eu faço pela Wix. Ou se eu contrato um outro tipo de trabalho. Um outro tipo de servidor. Eu mesmo faço esse site em casa, né? Com as ferramentas da Adobe que eu recebi, né? Que eu posso ter acesso. E esses são alguns dos nossos clientes, né? Que a gente fez trabalho. Estou fazendo um trabalho para essa firma aqui. Não, não vou... Essa... Uma outra firma aqui. Não vou mostrar para preservar a idade da firma. Mas um serviço que eu faço aqui para o blog também. E do lado direito, eu tenho as coisas que são ao vivo. Tem as futuras aqui. Inclusive, na próxima semana agora, tem esse personal branding. Qual a sua marca profissional na era digital? Bem bacana também. O professor Aquiles vai ministrar esse curso. Eu não posso perder. Será em dias futuros. Provavelmente, quando você ver esse vídeo, já tenha passado. Mas sempre tem coisas ao vivo que você pode assistir. O atendimento online, avisos, calendário e o desempenho. Aqui em avisos, né? Sempre que chegar alguma coisinha nova. Para você, alguma informaçãozinha. Você sempre dá uma olhadinha lá. Essa foi falando sobre a palestra ao vivo da Univirus. Que eu vou assistir, com certeza. O que mais? Avisos, o Ninter. Lembrando que eles têm cursos de extensão também. Pós-graduação. O bônus amigo. Você pode praticamente fazer o seu curso de graça. Você entra, você se matricula, né? Usa a MI-RU se for começar a fazer esse curso, por favor. E você pode indicar amigos para fazer também, como eu estou fazendo. E você pode, de repente, sair o seu curso até quase assim, praticamente de graça. Indicando pessoas para fazerem o curso também. Bem interessante. Biblioteca, biblioteca, eu posso ter acesso à minha biblioteca integrada. Essa biblioteca integrada, no caso, é a biblioteca aqui da minha cidade, do meu polo. Que eu posso ir lá, nesse polo, pesquisar o livro que eu preciso aqui. Vou lá, retiro o livro. E fico com ele durante, sei lá, um mês, tal, 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 uma semana. Renovo, renovo ali os dias que eu posso ficar com o livro, né? E também tem os livros da biblioteca virtual. Que eu posso ler aqui pela internet mesmo, sem frescura. Pegou, clicou, leu e já era. Eu também pesquiso por assunto, por título, por nome. Rapidão, tranquilão. Esse aqui vai falar um pouco sobre as pendentes ou futuras, né? Que é a instalação da Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere. Uns cursinhos que eu vou ter também para fazer. Então, esse foi um pouquinho da apresentação da plataforma Uninter, da plataforma Univirtus. Para você que está pensando em fazer uma faculdade à distância EAD, recomendo fortemente que você conheça a Uninter, dá uma olhada na Uninter, pesquisa. A melhor coisa que você faz é pesquisar. Tem outras escolas também, como a Unopar, que são escolas sérias também. Eu não conheço a Unopar, não posso falar nada. Mas eu, pelo que eu ouvi falar e alguns comentários que eu li, que são escolas sérias também. Mas, como eu tenho uma Uninter aqui na minha cidade, e eu achei um polo muito bonito, bacana, bem apresentável, né? Tem curso de jornalismo, marketing digital. E, cara, deu no que eu queria. Precisava de um curso de marketing digital. É para lá que eu vou, entendeu? Deixa eu abrir aqui o roteiro de estudos, para a gente ver, está vendo aqui as datas, o que eu preciso fazer. Na primeira semana eu preciso estudar isso, na segunda semana eu preciso estudar isso. E assim vai. No calendário, eu tenho todas as datas aqui, os períodos das aulas. Está vendo? A aula conteudista, 30 de julho a 8 de setembro. Quando essas após aqui, está vendo? Essas após são as atividades online, que eu faço aqui em casa. E tem a prova objetiva, que eu preciso fazer no polo da Uninter. Eu não posso fazer em casa. E se você é novo no canal, continua assistindo esses vídeos sobre marketing digital e sobre graduação em EAD, para Uninter. Usa a minha RU, está se precisar de descontos ali, para matrícula, cursos de inglês. É só passar esse número que eu grifei aqui, que vai estar também embaixo aqui na descrição. Passa para eles, que eles vão te explicar certinho como fazer. Passa meu nome, Fábio Machado. E começa esse curso que você vai achar sensacional. Abração, até o próximo vídeo.